Eu dei de mão na minha pilcha de gaúcho Há muito tempo que eu não mexia nela Lustrei minhas botas cano longo Também passei minha camisa amarela Botei em guia a minha bomba chapreta E com carinho dobrei o meu lenço branco Tirei a poeira do chapéu de aba larga Botei na cara um sorriso muito franco Tirei a poeira do chapéu de aba larga Botei na cara um sorriso muito franco Olhei no espelho e me senti orgulhoso De estar vestido como meu pai se vestia Fui no curral e ensinei um bom cavalo E a galopito saí pela serrania Mas de repente cavalgando a meu lado Apareceu um estranho cavaleiro Cabelos brancos e o rosto enrugado Foi me falando num linguajar bem campeiro Cabelos brancos e o rosto enrugado Foi me falando num linguajar bem campeiro Saiba seu moço que esta terra em que pisamos E onde vive toda a sua geração Há muitos anos eu e outros conterrâneos Derramamos nosso sangue pelo chão Foram dez anos de uma luta desigual Em que nem roupa pra vestir a gente tinha Riam de nós, nos chamavam de parrapos Mas nós sabíamos que a vitória vinha Riam de nós, nos chamavam de parrapos Mas nós sabíamos que a vitória vinha Foi com bravura, com raça e muita coragem Que conseguimos alcançar esta vitória Liberdade, igualdade e humanidade Escrevemos nos anais da nossa história E é depois de todo esse sacrifício Com tristeza que eu olho pra esta terra E fico vendo tanta gente esfarrafada Até parece que continuamos em guerra E fico vendo tanta gente esfarrafada Até parece que continuamos em guerra E diga moço, essa gente que hoje vive Sobre essa terra pela qual dei minha vida Pra que respeite mais os seus antepassados Para o Rio Grande não ter nova recaída Diga também que vou continuar cavalgando Sempre que houver injustiça entre os homens Pois minha alma não vai descansar em paz Enquanto houver um só gaúcho com fome Pois minha alma não vai descansar em paz Enquanto houver um só gaúcho com fome